Fala pessoal, Dr. Tulio Sperb. Vídeo de hoje, vamos falar sobre polifarmácia. O que é polifarmácia? Polifarmácia, gente, é quando você tá tomando os seus remédios e você enche a mão de remédio. Você fala assim, nossa, mas eu tô tomando remédio demais da conta. Olha a quantidade de remédio que eu tô tomando. Eu tomo 10 remédios por dia, eu tomo 12 remédios por dia, eu tomo 15 remédios por dia. Isso é totalmente diferente de suplementação. Eu, Tulio, tomo 15 suplementos por dia. Mas isso não é remédio. A polifarmácia é a mão cheia de remédio. E isso acontece, gente, muito comum, é muito comum hoje na nossa prática clínica, a gente pegar paciente tomando mais remédio do que precisa. E existe até um ditado dentro da medicina que é o bom médico não é aquele que prescreve mais remédios, e sim aquele que começa a retirar os remédios dos seus pacientes. E eu tenho um orgulho danado de falar que eu sou um médico que busca o tempo todo reduzir a carga de remédio dos meus pacientes. Porque o que eu mais pego no meu consultório são pacientes tomando remédio que não precisariam estar tomando, ou pacientes tomando remédio em doses que estão extremamente erradas, acima do necessário, ou pacientes, às vezes, agregando vários remédios com doses pequenas. Então o primeiro segredo pra você poder combater a polifarmácia é começa vendo as doses dos remédios dos pacientes. Às vezes o paciente tá tomando, por exemplo, 5mg de enalapril associado com 12,5mg de hidroclorotiazida, associado com 2,5mg de anodipino, tudo isso pra pressão arterial. Muito melhor usar um comprimido só de 20mg, por exemplo, de enalapril. Já resolveria o problema do paciente com um remédio. Pra reduzir a carga de remédio, atente-se às doses do remédio do seu paciente. Segunda coisa, olha os exames. Nesse mesmo exemplo da pressão, será que o paciente realmente tá ficando hipertenso ainda? Que ele precisa tomar a mesma quantidade de remédio que ele tava tomando há 5 anos atrás, depois dele já ter emagrecido aí 15kg, 20kg, ele agora com sonolência diurna, cansaço, falando que tá desanimado, lipotímias, né, tontura. Será que esse paciente não tá fazendo um baixo débito? Será que esse paciente não tá com a pressão baixa demais? Tá na hora de você rever a medicação desse paciente? Então, uma das coisas que eu falo com relação à polifarmácia é, primeira coisa, se o paciente já mudou o estilo de vida dele, começa a rever a medicação que ele tá tomando, se ele não tá tomando remédio em excesso. E a segunda coisa, se ele ainda não mudou o estilo de vida dele, esse é o principal caminho pra você tirar a polifarmácia do seu paciente. Estimule esse paciente a fazer atividade física, perder peso, melhorar a qualidade de sono, saúde mental, sair de fonte de estresse, parar de fumar. Se esse paciente adequar a vida dele, trazendo qualidade de vida, mudanças do estilo de vida, e vivenciando isso na prática, você vai ver como que você vai conseguir reduzir isso rapidamente as cargas de remédio. Porque esse paciente reduz a resistência insulínica, esse paciente reduz a pressão arterial, esse paciente melhora a qualidade do colesterol e os números do colesterol dele, esse paciente melhora das gastrites que ele tem, das ites que ele tem, e aí você começa a ir tirando esses remédios que foram entrando, um pra tapar um buraco, o outro pra tapar outro buraco, o outro por causa de efeito colateral do outro remédio, o outro por causa disso, o outro por causa daquilo. E aí você consegue ir limpando essa polifarmácia. Se atente à polifarmácia, principalmente nos idosos. O paciente idoso, às vezes, tá tomando remédio demais, sem precisar, e às vezes prejudicando a saúde do idoso. Beleza? Esse foi o meu recado de hoje, não brinca o seu coração, hein?